Tairek, aqui, visão aberta, que venha a vinheta! Respondendo a pergunta, o caos é válido? Para tanto, nós temos que avaliar duas questões básicas, a sua origem e a sua parte ética. Se na origem o caos foi gerado pela natureza e é em modo orgânico, foi gerado organicamente, sem influência do meio, eu digo, é de algum ser humano por iniciativa própria gerar o caos, ele é válido. Mas, quando gerado numa condição pelo ser humano, com o intuito de manipulação e tomada de poder, ele não é válido, porque ele fere conceitos éticos e morais. E fere também o princípio do amor, da alegria, da compaixão, da misericórdia de uma pessoa em expansão da consciência. Então, o que nós estamos querendo dizer? Filosoficamente, eticamente, espiritualmente falando, O caos, quando ele não respeita amar ao próximo como a ti mesmo, ele é gerado com o intuito de manipular, de destruir o que já foi construído para poder provar que você estava certo, é ego. E ego exacerbado. Não é válido. Nunca se aproxime de uma pessoa que gera o caos com intenção de manipulação, de tomada de poder. Em outras palavras, para proveito próprio. Isso não é válido. Essa questão do caos foi trazida do meu outro canal, A Arte de Governar. Apresentei um vídeo sobre manipulação através do caos e fui questionado que o caos era válido. E realmente eu reafirmo. O caos, quando utilizado para proveito próprio, para manipulação, para desordem intencional, não é válido. Em hipótese alguma, feriu conceitos éticos, isso não é válido. Isso também não é só com manipulação. Por exemplo, se eu estiver fazendo um projeto na área científica e eu aplicar o conceito de caos, e isso vai gerar uma explosão no planeta ou uma explosão em uma determinada região, eu nem devo iniciar o processo. Por isso, eticamente, não é correto. Porque eu vou estar gerando impactos negativos no meio. Tudo que for gerar impacto negativo não é válido. É válido, inclusive o caos. Se tiver uma pessoa, um representante de alguma religião que se utilize do caos, pode sair fora. Não é válido, porque é manipulação. E nós já passamos da época de termos manipulações. As pessoas têm que estar conscientes dos seus atos. E como eu já falei no meu vídeo, um outro vídeo meu de manipulação, o manipulador acaba com o seu futuro. Que ele coíbe o seu direito de escolha. Ele coíbe um futuro melhor para você. Porque não é o seu futuro que você está escolhendo. É o futuro que o manipulador quer que você faça. Que você tenha. Não é algo que você está fazendo conscientemente. Não se esqueça de deixar o seu like. Ele é muito importante e alavanca o nosso canal. E também, não se esqueça de se inscrever. Se eticamente é incorreto, não deve ser aplicado a teoria do caos. Não deve-se, em momento algum, fazer a destruição do que já foi feito. Deve-se observar o passado, refletir e não cometer os mesmos erros que ocorreram no passado. O caos, para você ter uma ideia, no tarô, é definido pelo arcano 21, que é o louco. Se ele não tem fé, ele não sabe o que está fazendo, ele cai no abismo. Que, inclusive, o caos, a palavra, a origem dele é no grego. E, em grego, o caos quer dizer abismo. E o louco, o arcano 21, só cai no caos, só entra no abismo quando ele perde sua conexão superior, sua divindade, sua expansão de consciência e entra em cegueira moral. Essa é a condição de quem opera no caos. Cegueira moral e perda da sua divindade. Ele é válido quando utilizado em ciências, em matemática e experimentos controlados, desde que não fira as questões éticas. Já o caos, gerado não organicamente, não naturalmente, for gerado intencionalmente e os efeitos colaterais dele forem negativos, por exemplo, manipulação, desordem emocional nas pessoas e assim por diante, ele não é válido, porque o intuito dele é gerar a discórdia. E nós não viemos aqui para gerar discórdia. Nós estamos aqui para gerar entendimento, expansão da consciência e o bem-estar. sempre através do diálogo e da compaixão, pois podemos alcançar qualquer mudança através do diálogo. O caos, que gere energias negativas, discórdia, manipulação, gera desequilíbrio intencionalmente, com o intuito de destruir, só para poder provar que o outro estava certo, o gerador estava certo, não é válido. nem em hipótese alguma é válido quando gerar energias negativas. tudo fora da alegria, da alegria, do amor, da compaixão, do amar ao próximo como a ti mesmo, não é válido. eticamente reprovável. Essa é a questão do caos. não se esqueça de deixar seu like. Ele é muito importante para nós. Precisamos da alavancagem que ele nos ajuda. Inscreva-se no canal, receba as informações sempre que tiver atualização. Não esqueça de pressionar o sininho para receber os avisos. Em outras palavras, o caos que gere energia negativa, manipulação, mal-estar, discórdia, conflito entre as pessoas e gerado por uma pessoa conscientemente não é válido em hipótese alguma. Não tem justificativa para isso. O caos não é válido eticamente. Pronto, falei. Tyrek aqui. Visão aberta. Grande abraço, cantante.